Bom, a gerente de um mercado foi mantida refém por um homem em São Paulo. A gente fala ao vivo com o repórter Pedro Leão, que está lá, acompanhou toda a negociação da polícia. Pedro, bom dia pra você. Ele ainda está no mercado? Bom dia, Roberta. Bom dia, Salsa, todos que acompanham o Fala Brasil. Ele ainda está ali dentro do mercado, mas a expectativa é que ele saia a qualquer momento para esta viatura que está com o porta-malas aberto. Essa ação começou por volta das sete e meia da manhã. Esse homem entrou, fez essa gerente refém dentro de uma sala. Ele não estava armado, mas dentro da sala havia objetos cortantes. Por isso, a polícia militar foi chamada, houve uma negociação por mais de uma hora até que os policiais do GAT, o grupo de apoio Tátios Especiais, tomaram conta da negociação e rapidamente a mulher foi libertada, já saiu aqui numa ambulância direto para o hospital e a expectativa é que este homem possa entrar a qualquer momento dentro da viatura da polícia militar. A polícia civil vai investigar o porquê e quem é este homem que invadiu esse local e fez essa gerente como refém. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Atenção urgente, neste momento, atenção, são imagens ao vivo do jornalismo da Record TV. Preste atenção, acabou de sair, acabou de sair o homem que fez uma mulher refém, a gerente de supermercado na região da Avenida Paulista. Ele acabou de se render, neste momento está sendo colocado na viatura agora. Acabou de sair o homem que fez uma mulher refém num supermercado na região da Avenida Paulista. Nós mostramos a saída da mulher, nós mostramos a saída da mulher e agora o momento da saída do homem. O momento da saída deste homem, ali ó, pronto, ó, o momento em que ele sai, você acompanha agora o momento em que ele sai e é colocado na viatura da polícia. Não sabemos o motivo, o que levou esse homem a manter a gerente desse supermercado refém. Se foi uma tentativa de assalto, se foi uma questão pessoal, a gente não sabe ainda. Não temos os detalhes disso. Eu já reforço a você que ela saiu bem, ela foi colocada numa ambulância dos bombeiros, mas sem ferimentos, apenas muito nervosa. E ele acabou de sair agora e foi colocado na viatura da polícia.